E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero contar pra vocês algumas ideias erradas que os brasileiros têm sobre Portugal Eu nem sei se vai ser assim o título do vídeo, mas é alguma coisa desse tipo Mas antes de a gente começar, não esquece, o primeiro link na descrição é do aplicativo do Onifootball Você que curte futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora Nela você vai receber todas as notificações do seu time favorito, da sua seleção, do campeonato favorito seu Então baixa aí, primeiro link na descrição é de graça, pega o iOS e Android, então baixa aí Antes de a gente começar o vídeo, só quero deixar uma coisa clara aqui pra vocês As ideias erradas que eu vou falar no vídeo são de alguns brasileiros que pensam sobre Portugal Não tô falando de todo mundo não, porque não tem como generalizar mais de 200 milhões de pessoas Então são de algumas pessoas, é claro que não é a opinião de todo mundo, tá? Tem muita gente no Brasil que conhece bastante coisa de Portugal, como também tem gente que não conhece quase nada É a mesma coisa de Portugal, tem muitos portugueses que conhecem bastante sobre o Brasil Só que tem alguns que não conhecem nada e acabam fazendo piada ou algo do tipo Então isso é normal no mundo inteiro, tá? Então por favor galera, não se ofendam, tá? Por favor, sobre o que eu vou falar aqui Eu sei que é um pouco óbvio, mas vai ter gente que vai comentar esse tipo de coisa Agora eu vou tomar mais um pouquinho de água A primeira ideia errada que os brasileiros têm sobre Portugal é que quase todos os portugueses chamam Maria, Joaquim ou Manuel Você que é português provavelmente já ouviu falar que alguns brasileiros ficam brincando que em Portugal só existe Maria, Joaquim ou Manuel Só esses nomes no país inteiro Isso na verdade não é uma ideia errada, mas sim uma brincadeira, né? Porque a galera gosta de ficar zoando, fazendo piadinha Então a galera brinca bastante aqui que são só esses três nomes no país inteiro, sabe? Eu não tinha essa ideia, mas alguns conhecidos assim, meio próximos assim, ficam brincando com isso Ficam brincando com que são só esses três nomes, sabe? Uma outra ideia errada que os brasileiros têm sobre Portugal, que eu tinha também bastante É que a arquitetura, que o país inteiro é tudo antigo Todos os prédios, tudo que tem no país é antigo Tipo, é só castelo e bagulho antigo, sabe? Porque a gente cresce aqui no Brasil estudando bastante sobre a colonização no Brasil e tal O descobrimento, a colonização Então a gente escuta bastante sobre Portugal Sobre coisa antiga de Portugal, né? Então a gente imagina que o país hoje é uma coisa bem antiga ainda Que tem bastante castelo e tal O que não deixa de estar errado Eu sei que Portugal é um país que valoriza bastante a arquitetura antiga A história mesmo tem bastante coisa antiga em Portugal A arquitetura, tudo É bem bonito Só que também mescla com coisa moderna Eu não achava que era assim Eu fiz um vídeo no canal há um tempinho atrás Reagindo a cidade de Portugal E lá dá pra ver bastante imagens de Lisboa, Porto Onde tem áreas que são bastante modernas E eu não tinha essa ideia Pra mim era, tipo, bem antigo mesmo Quase todas as regiões do país Então essa é uma ideia que bastante brasileiro tem Que eu tinha também sobre Portugal Que são coisa antiga, o pessoal é mais velho Mas não, na verdade tem bastante coisa moderna É bem equilibrado, sabe? E caso você não viu o vídeo que eu falei aqui sobre a cidade de Portugal Dá uma olhada no canal Brasileiro reagindo a cidade de Portugal Ficou bem da hora o vídeo Então dá uma olhada lá Nossa, tá um calor aqui, véi Meu Deus Nossa, é esquisito Porque há uns dias atrás eu postei um vídeo com blusa Falando que tava muito frio Chegou a 4 graus E hoje tá calor demais aqui, véi Não dá pra entender não Uma outra ideia errada É que eu acho que não é só brasileiro que tem Mas é uma brincadeira que muitos países têm E que eu acredito que se iniciou aí na Europa É que as mulheres de Portugal têm bigode Eu acho que isso 99% dos portugueses já escutaram Principalmente as mulheres, né? Essa brincadeira que a galera faz sobre Portugal Dizendo que as mulheres têm bigode Eu acredito que iniciou aí na Europa Tipo, a França começou, deve ter zoado Sei lá Eu acho que iniciou aí Porque não faz muito sentido Ter começado aqui no Brasil E eu acho que essa brincadeira Envolve o mundo inteiro Não é só o Brasil não Que faz essa brincadeira Que as mulheres de Portugal têm bigode O que não deixa de estar errado também Porque tem mulheres no mundo inteiro Não é só em Portugal Tem no Brasil Tem na Argentina Tem em qualquer lugar Tem mulher que tem bigode Então não deixa de estar errado também, né? Mas é só uma brincadeira É a mesma coisa que o brasileiro Fica brincando com a Argentina A Argentina fica chamando o Brasil de macaco É a brincadeira entre países Eu acredito que deve ter iniciado aí na Europa Com algum país vizinho Como eu falei, galera Não é pra vocês se sentir ofendidos Ou algo do tipo São ideias erradas Que todo país tem alguma ideia errada, sabe? É que nem... Tem muita gente que ainda acha Hoje em dia que o Brasil tem... É só selva Só mato É macaco É só animal, sabe? Só essas coisas Tem muita gente que ainda acredita assim Eu recebo às vezes comentários aqui nos vídeos De gente xenofóbica pra caramba Comentando esse tipo de coisa no vídeo É de Portugal Mas não é porque É de Portugal que eu vou generalizar Falando que todos os portugueses Pensam assim sobre o Brasil Que é mentira É a mesma coisa Alguns brasileiros têm essas ideias Que eu tô comentando Mas não são todos Não tem como generalizar, tá? Então, por favor, não se sintam ofendidos Eu tô repetindo isso bastante Pra mim não levar hate E eu sei que o vídeo vai ficar um pouco curto Provavelmente Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Porque eu quero deixar um gostinho de quero mais Eu acho, né? Porque aí às vezes a galera não gosta E só dá deslike e já era, né? Mas é o seguinte Eu vou deixar o vídeo por aqui Se vocês curtiram a ideia Curtiram o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E comentem aí Que eu trago uma parte 2 Com mais coisas Eu vou tentar ir mais na rua Pra perguntar pra galera Então comentem aí Às vezes vocês querem que eu faça um vídeo Perguntando pra galera na rua Ia ser uma ideia bacana também, né? Então comentem aí Deixa o like E não esquece de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E tchau!